Marcos Guimarães, que está chegando comigo aqui nesta terça-feira, uma escola de Aparecida de Goiânia, está oferecendo vários cursos profissionalizantes e de capacitação. Eu, inclusive, conversando com pessoas hoje, falei, peraí, eu ando pela cidade, está cheio de placa de procura-se funcionário, contrata-se, contrata-se, mas o que está acontecendo? Tem tanta gente desempregada e tem tanta gente oferecendo emprego. A informação é falta de qualificação profissional, mas está na hora, você que está em casa aí, que está desempregado, perdeu o emprego, você que está pensando em mudar, é a hora, né Marcos? Muito bom dia para você. Qualificação é a palavra de ordem, né? Eu, Lóris, bom dia para você, bom dia para todos que nos acompanham. É sim a palavra de ordem, viu? A gente sabe que o mercado de trabalho está cada dia mais disputado e concorrido e quando a pessoa tem uma capacitação, ela tem um diferencial, viu, para conseguir uma vaga, conseguir um bom emprego. E aqui na Escola do Futuro de Aparecida de Goiânia, são mais de 300 vagas e 35 cursos profissionalizantes. Aqui ao meu lado o Vinícius, que é diretor da instituição. Ô Vinícius, vou começar te perguntando, é tudo gratuito, de graça? Tem pegadinha, não? Boa tarde, Marcos, boa tarde, Lóris, boa tarde a todos que nos assistem. Não tem pegadinha, não tem não. É tudo gratuito, aqui é do Estado de Goiás, vinculado também com a parceria com a Universidade Federal de Goiás. Todos os certificados saem pela Universidade Federal de Goiás em parceria com o Estado de Goiás. Tudo gratuito, não tem pegadinha, nem pagar material, nada. É 100% gratuito. Não tem aquele, ah, o curso é gratuito, mas tem que pagar o material. Não, 100% gratuito. Para vocês, comunidade Aparecida, Goiânia, região toda também, é totalmente gratuito. Perfeito. E são 35 cursos, a maioria, na área de tecnologia, né? Esse é um foco, a área de tecnologia? É o futuro, realmente? Bom, a proposta das escolas do futuro é exatamente trabalhar com inteligência artificial, robótica, tecnologia. E é nesse sentido que eles estão ofertando aproximadamente 35 cursos, com aproximadamente 300 vagas, nos diversos horários, matutino, vespertino, noturno. Tem online, tem presencial, tem modalidade EAD também. E a ideia é exatamente atingir isso. É produção de jogos, desenvolvimento mobile, é inteligência artificial, é criação de novos negócios, é e-commerce. Tudo nesse caminho aí, programação, Python. É tudo para a comunidade desenvolver e se inserir no mercado de forma mais eficaz, com tecnologia robótica e inteligência artificial também. Percebi que a escola é bem grande, né? A estrutura, inclusive, está em manutenção aí. Portanto, são alguns laboratórios, o pessoal vai colocar a mão na massa também? Exatamente. Aqui nós vamos ter um grupo de inovação, tecnologia, onde vai se poder desenvolver novas ideias, novos projetos, novas empresas, a partir daqui, numa pré-incubadora de ideias, inovações e empresas também aqui dentro. Impressora 3D, plotagem, toda uma estrutura para dar assistência, para desenvolver, de fato, a comunidade de Aparecidência e região que queira se inserir nesse mercado, nessa nova perspectiva. Aí, ô Lores, a mãe está em casa preocupada com o futuro do filho, que o filho só quer ficar no videogame. O filho, o adolescente ali que só gosta do videogame, pode vir também? Por quê? Ele pode, por que não, desenvolver um jogo? Exatamente. Inclusive, temos um curso específico para criação de jogos e desenvolvimento mobile, onde, ao invés de ficar só jogando, por que não criar o seu próprio jogo? Inclusive, vamos ter um laboratório que está em construção, nos próximos meses será entregue, específico de esportes, na parte, então, de tecnologia e esportes vinculado à computação. E olha só, é a partir de 16 anos que a pessoa pode se inscrever, mas não tem limite de idade, né? Até aquelas pessoas, digamos, não fala mais velha não, mais experientes na vida, pode se inscrever também? Pode se inscrever. A partir de 16 anos, até quando quiser, pode se inscrever. Temos pessoas de diversas idades, pessoas que estão querendo se recolocar no mercado, então, pessoas com 50, 60 anos, que querem aprender a mexer com o computador para ter uma nova oportunidade. Temos pacote office, por exemplo, como um dos cursos de opção. Temos essas iniciações, também temos os mais avançados, que é o parto, um pouco mais desenvolvimento de jogos. Então, tem para todos os perfis, todos os estilos. A ideia é que transformar a realidade das pessoas, desde a mãe, do avô, da criança, do adolescente, todo mundo. Pois é, a educação mudando a realidade mesmo das pessoas. Agora, pessoal, quem tem interesse pode pegar a caneta e o papel, porque como que faz para se inscrever, Vinícius? Para se inscrever, tem um site que está projetando para vocês, também é seleção, selecão, né? .ce.tt.org.br, ou, se preferir, pode ligar aqui na unidade. Vou passar o telefone, é 3582-4140. Você também pode falar, pode vir fazer presencialmente, ou, se preferir, pode acessar o site e fazer direto pelo site. Mas fica as duas opções, pode vir na unidade ou pela internet. Tá certo, Vinícius. Muito obrigado pela entrevista. Portanto, Loares, notícia boa aqui no Balanço Geral. Eu achei interessante essa questão aí de produzir jogos, viu? Ô, Marcos, pede para ele citar alguns cursos, né? São muitos cursos. Alguns cursos, para quem está em casa, até ver se identifica com algum deles, para buscar essa oportunidade de fazer o curso de graça e também buscar profissionalização. Pois é, o Loares pediu para poder citar alguns cursos. Eu sei que a lista é extensa, mas cita para a gente os principais aí, para o pessoal que está em casa e se interessa. Ok. Loares, temos aqui, por exemplo, desenvolvimento de jogos digitais e dispositivos móveis, que é esse que a gente citou, pacote office, fotografia de produtos e tratamento de imagens digitais, gravação e edição de vídeos para mídia digitais, lógica de programação, e-commerce, criação de novos negócios, desenvolvedor de web front-ed, tecnologias de inovação de startups, entre outros cursos nesse caminho aí também. Tá certo. Muito obrigado, viu, Loares? Marcos, é muito bacana. Então, anota aí, tira a foto da tela da TV, você pode entrar nesse site, tá aí, ó. Seleção, sem cedilha e sem acento, ponto cett.org.br, ou então ligar no 3582-4140, lembrando para você que emprego tem, o que está faltando é gente qualificada no mercado para ocupar essas vagas. Obrigado, Marcos. Vamos, fica aí o incentivo para você que está acompanhando o Balanço Geral.